Trabalhar com magia enoquiana é caro? Olha, não é barato. Assim, caro em que sentido? Caro de dinheiro mesmo. Do mago ter que adquirir coisas? Não só de adquirir, porque... É, adquirir, né? Porque, tipo assim, vai... Você falou que não é em qualquer lugar que você encontra um livro que vai tratar sobre magia enoquiana. É assim, é... Existe questões e questões nisso. Por quê? Eu acredito que magia, numa forma geral, ela não necessariamente precisa ser cara pra acontecer. Certo? Sim. Não depende do que você tem pra ela acontecer. Você pode começar magia enoquiana, praticar magia enoquiana, com coisas impressas em papel. Né? Você pode, sim, adquirir um sigilo DMT de cera de abelha ou de ouro. Fica a seu critério. É, vai mesmo o seu gosto, vamos dizer assim. É, fica o seu gosto. Mas isso não interfere necessariamente na magia que você tá fazendo. Eu acredito nisso. Entende? É, mas o processo de você acessar um anjo não é um processo simples. Porque é trabalhoso, demanda preparo. Então, assim, né? Mas na prática mesmo, eu não vejo como um sistema caro de se fazer. Você pode fazer com coisas que você tem em casa. Você pode fazer à mão, a parada. Você consegue adaptar, vamos dizer assim. Consegue, consegue, sim. Eu, assim, pros alunos, eu até falo que pode começar com coisas impressas, né? Ou à mão, né? E conforme a prática for evoluindo e você sente que tem necessidade disso, você pode comprar. Tem artesãos que fazem sigilos de cera de abelha, né? Porque, assim, nos diários, tem indicações dos anjos. Se você for seguir os diários, tem indicação que os anjos pediram. Pra que o anel seja feito de ouro. Sim. Ou o sigilo seja feito de cera de abelha. A mesa santa seja feita de madeira doce, na medida certa e tal. Então, assim, tem todo um pedido dos anjos. Mas, assim, a evolução da prática e a evolução do que as pessoas mostram dos resultados fala de coisas diferentes, não necessariamente. Sim. Eu faço o seguinte paralelo, assim. Por exemplo, um grupo começa a praticar magia no quinoa todo igual. Uma pessoa vai lá e todo mundo lá com seu sigilo de papel, seu anel de papel, e vai lá e faz a parada. Certo? Daí, no grupo, uma pessoa vê um cara, um artesão que faz um sigilo de madeira e tudo mais. Um dos membros do grupo vai lá e fala, poxa, vou comprar de madeira, é bonito, é colorido. É diferente. Então, compra, põe na mesa, vai lá, faz o ritual. Dá certo do mesmo jeito ali. Passa um tempo depois, esse mesmo cara que viu coisa de madeira, vê um de cera de abelha, falou, esse tá mais perto do que tava nos diários, vou comprar. Vai lá e compra, né? Mas assim, o que muda é o material em si ou o sentimento que o cara tem de ter conseguido comprar um negócio de cera de abelha. Ou ele compra um anel de ouro e fala, não, eu consegui comprar um anel de ouro. Será que não é esse sentimento de, caraca, eu consegui? Consegui, sabe? Ele vai se sentir melhor com aquilo. Isso abre pra magia acontecer, né? Facilita ali. Facilita. Então, assim, ao meu ver, não é o material em si. Às vezes, é muito mais o ego do mago de querer ter aquilo do que realmente a magia que ele tá apontando pra acontecer ali. Entendeu? É, que ter ali, qualquer um pode ter, mas você ter aquela intenção mesmo, se não for, esquece. É. Então, assim, respondendo a pergunta, é caro? Depende. Depende do que você quer. E depende por onde, que caminho você quer seguir. Qualquer pessoa pode começar a prática. Qualquer pessoa pode começar. Qualquer pessoa pode fazer. Eu acredito, assim, o enoquiano, sendo um sistema, ele precisa de certos requisitos. Então, eu entendo que a pessoa, pra ela fazer magia enoquiana, primeiro, ela precisa aprender magia. Ela precisa aprender concentração, intenção. Ela precisa fazer visualização. Ela precisa estudar a literatura básica. Não de enoquiano, mas de literatura básica de magia, sabe? Ele faz Levi, Blavatsky, John Fortune, coisas, sabe, o básico. Praticar, sem sistema, esse nível de magia. Aí, sim, depois que a pessoa já estiver no entendimento do que é magia em si, ela pode começar no enoquiano. Porque o enoquiano, só por ser enoquiano, não vai mudar muita coisa. Precisa desse básico primeiro, entendeu? Precisa desse complemento inicial. Precisa, sim. Precisa, sim. Precisa, sim. Precisa, sim. Precisa, sim. Legenda por Sônia Ruberti